Música Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago a continuação do Detonado aí do Tony Hawk Pro Skater 2 Como vocês sabem eu jogo com o Bob Burnquist E eu já peço desde agora, se você quer que essa série continue até o final Larga um bicudo aí no curtir no meu canal aí nesse vídeo, tá bom? Curtir, curtir agora, vai Esperando aí, esperando aí, dá a mão aí Vamos lá então, pra quem não se lembra, no último vídeo eu já comprei várias estatísticas aí Pro Bob, né? Pra ele poder correr mais, pular mais alto e tudo Opa, abriu o save errado aqui, caramba Isso aqui é o que eu já tô quase zerando Não Então galera, eu já comprei todas as estatísticas necessárias aí, né? Pra conseguir passar as próximas fases Até porque tem umas missões aí que eu tenho que pular por cima de uma... De uma estátua agora pra pegar um dinheiro ali na fase de Nova York aí, ó Save Gameplay do Boy E se não evoluir a velocidade e a altura que ele consegue pular Não tem como pegar aquela nota Então, tipo, pra falar a verdade, eu nem sei se tudo que eu evoluí de ar e pulo Já vai dar certo de conseguir pular Mas vocês estão aí comigo, a gente vai junto E vambora, se der certo deu, se não der A gente troca, a gente troca as estatísticas dele lá Bom galera, tô muito feliz com esse Play 1 Eu gosto demais desse console, pra falar a verdade Eu gosto 30 mil vezes mais dele do que do Play 2 Falando da Sony, pra mim hoje o melhor console que eu tenho É o Nintendo Wii Mas, Play 1 tá em segundo lugar pra mim Oh, eu errei, era pra pegar em cima do carro Mas, tudo bem, vai Mesmo 19 mil 94 mil Missão de pontuação, eu acho que acabou já, hein Ah, não Oh, do mal, do mal Era pra pegar em cima do carro, eu não pulei de novo, galerinha Mas, vamos lá, vamos lá Tá quase acabando a missão de pontos aí já Acabou Acabou agora Já era Vamos ver o que dá mais aí pra fazer, né Bom, vou começar de novo que o tempo já tá acabando E não ia deixar mais eu fazer missão nenhuma, né A pontuação é isso aí, você fica aí pulando nessa Nessa muretinha aqui, que você faz tudo numa boa Vamos lá, mais uma letrinha Deixa eu ver se eu já pego aquela nota do mal ali Ou, pulei errado Mais forte, mais forte Isso Bora Não pegou, hein, galera Que do mal Vamos lá, vamos lá Agora tem que ir Mais alto Agora vai Eu preciso evoluir mais um pouco, hein, galera Tá baixo ainda Beleza, vamos lá Pegar as letras, então, de skate aí Não pegou, hein, gente O país tem um passo para a guerra Temos que se aproximar, vamos agora Eles vão ter que esperar para nós Estas estacionais, eu me perguntava em sua vida Eles me procuram em sua vida, mas eu vejo um grande brilho Estarei em cima! 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 Estou muito mal! Já é! Vou tentar fazer uma última ali! Um 50! Rá! Peguei! Ha ha ha! Vamos começar de novo já então Para não perder tempo mostrando pontuação ali e tal Bora no Bang! Vou pegar uma notinha que está escondida ali atrás Olha ela aí Último Será que ainda não dá mesmo galera? Ele está pulando tão alto De novo, de novo Agora vai Aê Peguei Agora pegar a Secret Tape A fita secreta Essa fase de Nova York aqui galera Me marcou muito Muito mesmo Porque eu não conseguia passar ela Eu sofria demais essa fase Pronto, mais uma missão Agora Secret Tape Secret Tape Ah, é minha Vou pegar aquela notinha ali Oh, agora acho que não vai mais Oh, peguei Vou fazer mais uma pontuaçãozinha do mal aqui Oh, tá indo bem Só falta agora pegar todos os dinheiros aí da fase Falta pouquinho Falta pouquinho Vamos lá Vamos irmãozinho Vamos irmãozinho Vamos aqui Vai, agora vai Agora vai Peguei Peguei Aê Que é a Power 5000 Pronto Missão concluída Pelo amor de Deus Não aguentava mais essa fase Ainda não quero ir pra aquela fase ali Vamos salvar o canal gameplay do boy E o save, né E vamos continuar na próxima fase Eu não lembro qual que é a próxima fase Se eu não me engano é a California Level Select Muito da hora a fase da California, galera Pra fazer ponto nela também é facinho Facinho 40 mil, 100 mil e 200 mil Acho que essa Sempre é Vamos começar pela pontuação aí Pra não sair do cronograma Vamos lá Beleza 19 mil já tá feito Agora a gente vem Ô Que do mal Beleza Vai 40 mil já é O O O Pra que ele tem esse varial, cara Nunca consegui entender Manobra difícil de acertar, viu Ô Aí Pronto Todas as missões de pontuação concluídas Acho que aqui tem um transfer, né Vamos começar de novo aí já Pra dar tempo de fazer as missões O que importa no gameplay é passar o detonado Pegar aí as latas de tinta Opa Quase cair Aê Tá bom, vai. Aqui também tá perto. Beleza, 5 latas de spray. Vamos começar de novo pra outra missão. Vamos ver se esquema essa aqui agora, hein. Não era essa, mas tudo bem, vamos pegar as letras aí. S, notinha do mal, K, notinha do mal. Vou pegar a Secret Tape aqui já também. Loucou-cou. Só falta o E. Onde que tá o E que eu não lembro, hein. E. Já é. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui em cima. Oh. Pegar essa nota do mal aí em cima, ela é difícil pra pegar. Tem que subir aqui, ó. Aê. Vamos começar de novo. Ó. Pegar velô aqui, ó. Agora vai. Oh, faltou pouquinho. Vou começar de novo aí. Um, transfer. Dois, transfer. Dois, transfer. Três, transfer. Três, transfer. Fazer essa aqui do tail slide. Oh, passei, é. Bom. Quatro, transfer. Agora vamos ver esse aqui. Aê, galera. É só ir por cima que fica mais fácil, tá? Ai. Foi tenso, foi tenso. Mas vamos nessa. Agora é a Secret Tape. Vamos lá no mendigo. Beleza. Peguei a grana. Peguei ele duas vezes. Opa. Masquei não, mano. Não. Pra que esse varial, cara? Eu vou tirar esse varial. Ahahahah. Agora é ali atrás. Aê. Agora pular nele aqui. Se joga na areia. Se joga na areia. Opa, ele tá aqui do lado. Aqui do lado, aqui do lado. Olha ele. Aê. Então, galera. Vamos voltar aqui na tela de comprar umas estatísticas. Porque as estatísticas dele ainda não tá aguentando pegar aquela Secret Tape lá, né? Então vamos lá. Aumenta o óleo. Aumenta a velocidade. Só tem essas, cara. Beleza. É isso aí. Quase tudo já no máximo. Vamos voltar pra fase agora. Aê, galera. Peguei a Secret Tape. Então agora vamos aí para a última missão. Que é simplesmente pegar os dinheiros. Essa daí tá facinho, 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 baba. Mais 250 bucks. Se eu não me engano. Vamos ver por aqui. Ali é ela. Ali é ela. Não! Machucou essa. Muito alto. Agora eu evolui tanto também o Bob que ele tá passando a rede de tudo. Aê. Acabou. End. End Run. Finalizada. Então é isso aí, galera. O vídeo vai acabando aqui. Mais um gameplay concluído. Duas fases a mais agora em 100%. No próximo vídeo eu venho com o campeonato dessa parte do jogo agora. Que se eu não me engano é num salãozão. Uma pista mesmo assim. Muito legal. E eu peço aí pra vocês. Não se esqueçam do bicudo no curtir. Curte também a página do Facebook do canal Gameplay do Boy. Gameplay do Boy, né? Facebook.com.br Gameplay do Boy. E eu peço que vocês continuem aqui no canal. Dá uma mãozinha. Tá bom? Compartilhe o vídeo. Compartilhe o canal. Compartilhe com seus amigos. Mesmo que for pra xingar. Sei lá. Dá uma força. Beleza? Conto com vocês aí então. Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado pela curtida. Pela inscrita. E eu vou ficando por aqui. Lá se vai o helicóptero. Segura, meu. Ae rapaze. Foi um site que a gente achou notícia. Que o diretor não vai continuar. Foi simplesmente uma curta que ele fez. De como seriam as Power Rangers na vida de hoje. E deixar um gosto para nós, fãs. De como seria. Se alguma empresa quiser pegar o projeto e virgurar. A gente vai gostar muito. Segura.